Alô amigos do canal, bom dia, manhã de quarta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2021, eu estou aqui diante dessa roça aqui, essa pequena roça de Giló, estou aqui com o Célio, que é o proprietário do sítio, com também o Zé Luiz, que tem sítio aqui perto também, e claro, o Célio estava dizendo que a praga estava matando o Giló, não foi, Célio? Com certeza. Bom dia, Célio. Bom dia. E a providência, Célio, que você tomou? Rapaz, eu bati aqui uns tipos de veneno aí, mas não combatei. Certo. O que deu uma melhorada foi a carrapaticida, né? Carrapaticida. É. Fácil de encontrar? Fácil. Isso aí, nas carras de produtos veterinários você encontra. Pode chegar e... Pode sim. E aqui você, essa carrapaticida é líquida, né? É líquido. Você coloca na... É. Qual é? Do recipientezinho pequeno? É. Sim. 20 ml você coloca em 20 ml de água. 20 ml de água. E borrifa tudo. Borrifa com a bomba costal. E aí você viu a melhora? Com certeza. Tanto é que eu estou vendo aqui, ó. É. Né? Quiabo, o Giló. Aliás, o Giló. Produzindo, né? É. Esse aqui já... Ei, seu Zé Luiz? Oi. Estou também aqui com o Zé Luiz, conforme eu falei. E Zé, a saída é essa aqui, né? É. Com certeza. A gente usa vários herbicidas para controlar algumas fragas, né? Que tem. Sim. E depois a gente vai combatendo com a carrapaticida ou inseto, que seja aqueles insetinhos chamado como coxonilo. Esse é outro tipo de inseto, né? Que morre mais fácil. É. A praga é combatida com outro tipo de herbicida, que são o ditânio, o manzate, o azul, né? Que se chama de cobre, né? Não sei se hoje ainda está existindo por esse nome, mas porque mudou muito o nome dos produtos, né? Sei. Pra inseto maior, o Zé D6, o tamarão, né? Pode ser o malatião também, né? Esses já são outros insetos mais fortes que são resistíveis à carrapaticida, né? Mas nesse caso aqui, especificamente aqui, o giló. O giló aqui é um combatido com ditaninho, com... Essa carrapaticida é o nome que dá todos os tipos de... É, isso aí é pra favorizar... Certo. Pra dar banho em animal, entendeu? Animal, cavalo lá, engado e tudo, entendeu? Mas combate esse tipo de inseto também, ó. Sim, sério. Mas a pessoa chegando na casa do ramo, que vende produtos, enfim... É só pedir a carrapaticida, butox. 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 Carrapaticida. É, 20 ml. 20 ml. 6 reais, isso é barato. 6 reais. E você viu o resultado? Com certeza. Quer dizer, a gente tá vendo... Eu tô aqui... Eu limpou a folha que tá amarelando tudo, ó. Limpou tudo, né? Não, a gente observa... E outra, já tá produzindo aí, ó. Frutos, né? Tá começando, alguns já maiores, como esse aqui, ó. Também, deu uma adubadinha nele. Olha ali, ó. Aí aproveitou também, adubou, né? Foi, adubou. Então, o resultado é esse aí. Carrapaticida. Quando as folhas do giló estiverem amareladas, É só pulverizar. Quantas vezes você bateu aqui? Só bateu uma vez. Só uma vez? Só uma vez. Pronto. Então, a gente tá observando aqui, ó. Eu já vi aqui diversos pés que tá produzindo, né? Não, isso aqui no couve não entra. Já o couve não entra, né? Não, não. É, o couve já é outra situação, mas o giló, que é o caso específico aqui desse vídeo, pra você que tá assistindo, claro, se você plantou giló e tá tendo esse mesmo problema, é só ir à casa do ramo e pedir carrapaticida, né? Botox, é um pequeno frasco, dilui aí em 20 litros de água, né? 20 ml em 20 litros de água. Em 20 litros de água, pronto. E aí é só pulverizar tudo que você vê o resultado, como o Célio está vendo aqui, ó. E eu que estou aqui, claro, nós estamos observando, tem vários pés já produzindo, né? E com as folhas totalmente diferentes, né? As folhas verdes, sem furos, né, Célio? Então, vale a pena. Então, pra você que está assistindo esse vídeo, e se você está passando por esse problema, com a sua plantação de giló, é só tomar essas providências. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, como também pode deixar o seu like. É um pequeno vídeo, mas que dá pra demonstrar como se combate essa praga em uma plantação de giló. Célio, obrigado aí. Valeu? Obrigado. Tranquilo, bom dia. Seu Zé Luiz? Muito bom dia. Bom dia. Fique na paz. Pra você que está assistindo esse vídeo até o final também. Meu bom dia. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.